Os turistas estrangeiros gastaram 7 bilhões de dólares no Brasil no ano passado. Este é o valor recorde, segundo a Embratur. Reportagem é dele. Grande apresentador e repórter, Salute Alfilô, na tela. Cada voo que chega do exterior traz uma boa notícia para o turismo no Brasil. O chileno Marcelo desembarcou com 11 parentes e não via a hora de se divertir na cidade maravilhosa. Tem playas hermosas, um clima espetacular, gente bonita, boa comida. Foi o que muitos estrangeiros fizeram em 2023. Segundo a Embratur, os visitantes do exterior gastaram quase 7 bilhões de dólares, cerca de 35 bilhões de reais no país. É o melhor resultado desde que a pesquisa começou há três décadas. É a geração de emprego, de renda, que faz o taxista ganhar, que faz o motorista do Uber ganhar, que faz o garçom ganhar. O dono do restaurante, o dono do hotel, essa cadeia do turismo é muito ampla, é muito democrática. E a expectativa é de números melhores este ano, com o carnaval sendo o ponto de partida para um novo recorde. Até o fim da folia, mais de 270 mil estrangeiros são esperados em todo o país. Eles devem deixar aqui o equivalente a mais de 700 milhões de reais. Um em cada três destes turistas vem para o Rio de Janeiro e vai se juntar a 700 mil brasileiros que escolheram a capital fluminense como destino no carnaval. A gente está bem animada, a cidade inspira felicidade, festa. Nos hotéis cariocas, a estimativa é de 85% de ocupação, apesar do bolso meio apertado. Esse ano o carnaval vai ter reservas, para e passo, entrando a cada dia. O carnaval no início de fevereiro encara todas aquelas despesas aí de janeiro, as pessoas têm que fazer coisa. Para reforçar a segurança, 12 mil policiais estarão nas ruas durante o carnaval. E dentro e fora do sambódromo será usado o sistema de reconhecimento facial. Para muitos, a festa já começou. Maravilhoso, maravilhoso. Está uma delícia, está super bom.